Música Olá, Cenas do Brasil está no ar. Estamos ao vivo para todo o Brasil e também para 69 países pela TV Brasil Internacional. Você pode participar com perguntas e comentários pelos telefones 61-3799-5198, 3799-5859, pelo e-mail cenasdobrasil.com.br e também pelo Twitter www.twitter.com.br. Participe! O Plano Brasil Sem Miséria completou um ano em junho, criado com o objetivo de tirar 16 milhões de brasileiros da situação de extrema pobreza até o final de 2014, o plano tem ações nacionais e regionais com base em três eixos. Acesso a serviços públicos, garantia de renda e inclusão produtiva dessa população. Quais os resultados obtidos até agora? Quais os desafios para acabar com a miséria no país e como eles estão sendo enfrentados? Hoje vamos conversar sobre essas e outras questões com nossos convidados, Tiago Falcão, secretário extraordinário para a superação da extrema pobreza do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, e Jorge Abraão, diretor de estudos e políticas sociais do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Boa noite, obrigada pela presença de vocês. Antes da nossa conversa, vamos ver um trecho de Retratos da Pobreza no Brasil, do programa Caminhos da Reportagem, da TV Brasil. Um quilômetro e meio. Essa é a distância que Dona Francisquinha percorre com a bacia de roupa na cabeça. Gestância que parece ainda maior na volta, quando a roupa molhada pesa mais. Quando não chove, a gente fica assim mesmo, sem chuva. A gente já acostuma a ver mesmo assim mesmo. Quando não chove muito, a gente passa aí do jeito que Deus quiser. Depois do esforço da caminhada sob um sol que não dá trégua, ainda é preciso tirar a água do poço. Cada balde que é puxado pesa mais de 10 quilos. Na lida diária de Dona Francisquinha, muita coisa a fazer, mas nada de renda. Agora eu, mesma pessoa, eu não ganho dinheiro, porque eu não tenho como sair para trabalhar para fora. Porque eu carrego água, eu trabalho na roça, eu cuido dos bichos, eu cuido dos meus filhos, da minha casa, aí eu não tenho como sair para trabalhar para fora. Aí eu gostaria assim, de ter um meio de terreno, de como ter renda, para ajudar em casa e ter como conseguir ter uma casa boa, porque a minha casa é um pouco ruim. O poço aqui na região do Angicau, interior do Piauí, é comunitário. E é de lá que seu Eugênio, de 68 anos, tira a água para dar para os animais. E como esse é um bem escasso por essas bandas, seu Eugênio improvisou um funil, ou biqueiro, como ele chama. E quando os baldes já parecem cheios, ele inclina e ainda consegue colocar mais água em cada um, quase um litro, que lá na frente faria falta. A água do poço é para a criação de bode, que espera com sede. Criação pé duro, como dizem por aqui, miúda, adaptada ao lugar. Como também já se adaptou quem vive aqui desde criança. Doze em cada balde desse? Doze em cada balde desse. E na cabeça? Doze também, que é a latinha, é a mesma coisa desses baldes. Cabe isso. Não é muito pesado não na cabeça? Não é, mas a gente já acostumou. Eu moro no interior, a gente já acostumou com tudo. Não só a renda baixa é usada para determinar se uma pessoa vive ou não na extrema pobreza. O IBGE, no censo de 2010, fez um recorte para identificar as famílias nessa condição e elaborou uma lista com sete critérios. A família do seu José e da dona Deca atende a todos eles. Boa tarde, Sr. José, na casa do senhor aqui, vocês têm banheiro? Têm não. A gente resolve assim, no mato mesmo, não tem, não existe. É energia? Já chegou até aqui ainda não? Chegou não. Tem aqui pertinho, aí por outro lado da pista, tem energia, mas aqui não tem. Como é que o senhor faz? Aqui usa o candinheiro, como a gente chama. Queimando o óleo de ele, acende ele ali na hora que a gente precisa. Para a necessidade aqui mais fora, um pouquinho que a gente não pode ir com o candinheiro, usa lanterna a pilho. E esgoto aqui tem? Tem não. Água encanada? Tem não. Você tem poço artesiano aqui? Não tem. Como é que faz com a água? A água, quando a chuva vem, a gente acolhe um pouco de água, porque a gente tem uma barragezinha aí, aí a gente acolhe a água. Isso mesmo seca, durante a seca, logo, logo, descer de seca. Aí vai se carregar em animal, em carrocha. Pega fora, pega nessas adutoras que tem aí, a gente pega água para o consumo de casa. São as pessoas mais pobres que têm menos acesso aos serviços do Estado. O mapa da pobreza e o mapa da carência de serviços públicos são quase idênticos. Em todo o país, 308 mil casas ainda não têm energia elétrica. Entre os mais pobres, mais da metade não tem esgoto. Um milhão e duzentas mil casas não contam com o abastecimento de água. E enquanto a taxa de analfabetismo no país é de 9%, entre os extremamente pobres, ela é de 23%. Dos 190 milhões de brasileiros, 85% vivem nas cidades. Os outros 15% na zona rural. Mas quando a gente olha o mapa da pobreza, a situação muda. Quase metade das pessoas extremamente pobres vivem no campo. E para quem depende da terra, a falta de acesso à água dificulta o plantio de subsistência. É em meio a Caatinga, no semiárido do Nordeste, onde a criação sofre com a seca, que encontramos seu Pedro. Ele vive no interior do Piauí, longe de tudo e sem acesso a nada. Ele nos mostra o poço formado pelas pedras. É a caixa d'água da família, que armazena a água da chuva ou do caminhão-pipa, quando o patrão manda comprar. Aqui só planta quem é teimoso, porque a seca é brava e a gente só planta mesmo. Para ver se tem alguma coisa, mas é difícil. Tem anos que a gente tira bastante coisa, feijão, milho, bastante. Mas tem outros anos. Do ano passado para cá não se tirou nada. A esposa dele, dona Cleusa, conta que já faz alguns meses que está doente. A visita da agente de saúde não é regular. Vem um mês, passa dois sem vir. Para ir ao hospital, ela depende da ajuda de outras pessoas. Toma remédio de pressão, é para entupir as veias, que está entupida, assim, enche o braço. E o rosto é cinchado até a perna. Quando tem que ir no hospital, como é que faz? A gente liga para o carro vir, o dono do carro para vir pegar a gente aqui, buscar o paciente. E ele faz isso de favor? Não, a gente paga. Tem que pagar 15 reais. Dinha, Franciane, Laís, Geisa, Paulo Henrique. Esses são cinco dos sete filhos de José Francisco e Francilene. Aqui a gente chega a passar fome. Mesmo com a Rocinha e... Mesmo com a Rocinha. Tem vezes que a gente passa necessidade muito mesmo. Porque não dá o que tem, não dá? Porque não dá o que tem. E aí, a gente com esses meninos aqui, as meninas abusam para um lado, as meninas abusam para o outro. E o jeito que tem é que ir na batata, na macaxeira, é assim. Tem dia que eu banho esse dia aqui, menino, sem ter nada, esse daqui de logo. Se tiver só o café puro, se amurou no pé da mesa e pronto. E quando não tem o café para eles ir tomar antes de ir para o colégio, eu não deixo eles ir. Aí eu só mando dizer que eles não vão. Talvez a face mais cruel da pobreza seja as crianças. Se não a mais cruel, com certeza, a mais vulnerável. E tanto no campo quanto na cidade, elas representam metade da população em extrema pobreza. Quatro de cada dez pessoas que vivem na miséria, sem acesso a serviços, a rede de esgoto e a água tratada, são crianças de até 14 anos. Historicamente, tanto nos países envolvidos, desde o século XIX, quanto no mundo inteiro, os dois grupos mais vulneráveis à extrema pobreza, em geral, são os idosos e as crianças. A Constituição de 88, que teve uma expansão da Previdência muito grande, principalmente da Previdência Rural, que atinge os produtores familiares e dá um salário mínimo para os idosos nessa área. Mais de 90% dos idosos estão cobertos. Isso fez com que a extrema pobreza entre idosos virasse residual. Menos de 1% dos idosos são extremamente pobres hoje. As crianças, por outro lado, é uma outra história. É o grupo etário com o maior índice de pobreza no Brasil, desde sempre, e continua sendo. O perfil da pobreza extrema, detalhado pelo IBGE, mostra que a maioria das pessoas nessa situação são negras. O censo de 2010 traz que mais de 70% dos extremamente pobres são pardos ou pregos. Meu pai trabalhou muito escravejado aí, fazendo diária, cerca, carregando madeira no ombro. O velho meu tio, Cassimiro, ele morreu com 102 anos e 20 dias. Ele passou por isso tudo. Porque naquela época, os que eram os mais velhos, eram escravejados dos outros mesmo. Mas agora, já nós, que já somos mais novos, a gente pegava os mesmos escravos por isso. Porque a gente nada tinha. Ali a gente ia trabalhar para um galego desses aí, o cara sofria. Agora, para ganhar o quê? Fato de bode, cabeça de bode. Eram essas coisas que a gente ganhava, trabalhava para eles e pessoas viverem e comiam essas coisas. É pouco os negros fazendeiros. Sempre fazendeiro mesmo é os brancos. Mas tem as coisas. Agora, só que hoje, quase todo negro, já criou umas coisinhas. Mas de primeiro não criava, que não tinha como. E hoje, melhorou um pouquinho. Seu Gilberto é presidente da Associação do Quilombo Escondido, que fica no município de Acauã, no Piauí. De um tempo para cá, acompanha, não sem certa tristeza, a comunidade ficando menor. É que os mais novos partem em busca de emprego. Eu tenho cinco filhos morando em Petrolina. E teve deles que saiu, eu tenho umas mulheres mesmo, bem três. Elas saíram daqui, elas eram menininhas de 12 anos. Mas eu não podia dar nada, que não tinha. E como estão lá? Elas estão trabalhando, são empregadas lá, trabalham em casa de família. E aí, pelo menos, estão ganhando o salário, está melhor do que estar aqui. Aqui não tem como. Os mais pobres, entre os pobres, são as mulheres. Elas estão na linha final da pobreza. Principalmente, a mulher negra, com filhos e sem companheiro. Mulheres de baixa escolaridade, ou nenhuma escolaridade ainda. Mulheres que não tiveram acesso, apesar de todos os programas de proteção, programas de assistência social, a que tem direito. Essas mulheres não tiveram condição de acesso nem ao seu direito de assistência social. Não conseguem chegar no Bolsa Família, muitas delas. Não conseguem chegar na atenção básica em saúde. Não conseguem chegar ao direito básico à educação. Cláudia tem sete filhos e dois netos. Vivem todos com ela aqui, neste barraco de madeira. O marido foi embora há alguns meses e não ajuda mais nem com as compras de casa. Aí meus filhos tudo cobram dele, entendeu? Ele, mãe... Até o meu filho caçula fala, ó mãe, meu pai não me dá nada. Meu pai não traz nada para a senhora. Não vem aqui, ele nem aquele não vem aqui visitar como é que ele está. O pequeno, né? Não vê os filhos como é que está. Como é que você faz para dar conta dessa casa com esse tanto de gente? Eu me envio de qualquer jeito, enfim, é trabalhar. Fazer o quê, né? Trabalhar. Como? Trabalhando no chão. É o único meio que eu tenho de trabalhar. Porque pelo menos todo dia eu subo para lá, trago 15, 20 reais, compro um pão, compro um leite, compro uma mistura. É quando o sol vai embora que Cláudia começa a se arrumar para o trabalho de catadora. Ela trabalha de noite para garantir que os filhos não percam a aula durante o dia. Para aguentar a noite a céu aberto, duas calças, três blusas. Nos pés, duas meias e as botas. São seis e meia da noite. Cláudia segue para o trabalho. Quando chega, dezenas de colegas catadores já estão na ativa. Com uma faquinha de serra, o copo é improvisado na hora. O que você está fazendo, hein? O Bob, vai ter que tomar café. E o café, que ajuda a aquecer e a espantar o sono, é compartilhado. Quando a carreta chega, todo se posiciona. É para garantir o lugar quando o lixo for despejado. O material é tete, é mangaba, é o que você pega do material. A latinha é cobre, alumínio. Aí você leva daqui, despeja no bag e volta de novo. Vem lixo de hospital, vem lixo de cozinha, vem de tudo. Aqui a gente já encontrou até criança morta, já nesse lixo. Você tem estudo hoje em dia. É difícil, imagina para quem não tem, né? A gente é pobre, a gente sofre, mas a gente é feliz. A gente é feliz. Vamos à nossa conversa. Bom, o vídeo traça um perfil aí da extrema pobreza. Como tem sido esse trabalho de busca por essas famílias, né? Ele mostra ali o público-alvo, pessoas que ainda não estão, não têm acesso ainda ao Bolsa Família, a uma série de benefícios. Como é que tem sido esse trabalho para localizar e para incluir essas famílias? Eu gostaria que, para dar um pontapé inicial aí na nossa conversa, vocês fizessem, comentassem, né? Aí esse perfil e fizessem uma avaliação geral desse primeiro ano do Brasil Sem Miséria. Secretário, por favor. Olá, Lúcia. Boa noite. Realmente, assistindo essas cenas, a gente vê o que as estatísticas nos mostram, que apesar de todos os avanços que o país teve nos últimos anos, seja da inclusão de pessoas da saída da extrema pobreza, seja de inclusão na classe média, o que nós vemos ainda é que existe uma passada população vivendo uma situação que é incompatível com o nosso atual estágio de desenvolvimento. Então, o país, o Brasil, atingiu um patamar de desenvolvimento que não nos permite mais observar cenas como essa e achar que são cenas normais e cotidianas de um país dentro do nosso padrão de desenvolvimento. Eu acho que, consciente disso, e vendo os dados do censo, a presidenta Dilma estabeleceu, então, como uma das grandes metas do seu governo, acabar com a extrema pobreza no país até 2014 e, para isso, o Plano Brasil Sem Miséria foi pensado e elaborado. E a primeira ação do Plano Brasil Sem Miséria, o primeiro movimento dele é o movimento de busca ativa. O que é busca ativa? É chamar todos os parceiros, o governo federal, os governos estaduais, os municípios e a sociedade civil para que não fiquemos mais aguardando que as pessoas, os mais pobres do país, procurem o Estado para acessar os direitos, os benefícios dos programas sociais que existem hoje. Então, o nosso objetivo é sair de trás das escrivaninhas, dos escritórios e buscá-las. E, para isso, a gente desenvolveu uma série de estratégias, seja no campo, seja na floresta, seja na grande cidade, para alcançar ainda as famílias que não foram incorporadas aos programas e aos benefícios sociais no Brasil. Vamos já já esmiuçar esse trabalho da busca ativa e todos os eixos do programa. Jorge Abraão, a sua avaliação desse primeiro ano. Pois é, a minha avaliação é que o vídeo é muito feliz. Eu fiquei muito feliz. Eu acho que o vídeo retrata bem os diversos problemas que nós encontramos hoje no Brasil. Eu acho que o Tiago lembrou muito bem. O Brasil hoje é um país que tem uma economia pujante, forte, tem uma riqueza natural muito grande, uma população extensa e eu acho que esse país não pode conviver com cenas e dificuldades de parte da sua população como as que nós apresentamos aqui. Eu acho que não é compatível com o que nós queremos para a civilização brasileira. E é nesse sentido que eu entendo que apesar de termos constituído um Estado, políticas sociais, nós precisamos ainda um grande esforço focado em parte dessa população para trazê-las para o ambiente das políticas sociais, para trazê-las para uma estrutura de possibilidade de ter uma renda fundamental para que mantenha um determinado padrão de vida que seria aquele o mínimo que nós estabeleceríamos para uma convivência pacífica e razoável dentro do país. Eu acho que é um pouco isso que move, eu creio, que o Brasil sem miséria. e é isso que eu acho que os nossos números do IPEA que a gente tem demonstrado que é um grande desafio, um grande desafio para o Brasil e para, eu acredito, não só para o Estado brasileiro, para o governo brasileiro, mas para a sociedade brasileira. Acho que a gente não deve conviver com a pobreza extrema e nem com a pobreza com naturalidade. A gente tem sim que mover-se com indignação para mudar esse quadro. Bom, vamos agora a um rápido intervalo. Você pode participar com perguntas e comentários pelos telefones 6137995198 e 37995859 pelo e-mail senasdobrasil arrobaebc.com.br e também pelo Twitter www.twitter.com barra tvnp.com Vamos assistir agora para uma reportagem de Patrícia Scarpin produzida aqui na NBR sobre as ações do Plano Brasil Sem Miséria. Mãe de 12 filhos e vivendo de bicos, Tanúbia conta com o auxílio do Bolsa Família para complementar a renda. No ano passado, o benefício foi ampliado e passou a atender 5 pessoas da família da dona de casa. A Bolsa Família tem me ajudado bastante referente a uma água, às vezes uma luz, até em complemento alimentar. Às vezes uma criança adoece e você não tem um remédio. Aí às vezes já bem na hora você recebe o Bolsa Família e já dá uma complementada para você levar no hospital ou comprar um remédio. Quer dizer, já ajuda dessa forma também. Milhares de brasileiros puderam ter acesso à renda e a serviços no último ano. Dados divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome mostram que no primeiro ano do Plano Brasil Sem Miséria todas as metas propostas foram atingidas. O balanço é excelente. Nós cumprimos todas as nossas metas. Tudo aquilo que foi definido pela presidenta Dilma em 2011 e em 2012 vem sendo cumprido. A ideia não é só renda. Nós vamos tirar as pessoas da pobreza do ponto de vista da renda mas também levar saúde, educação, assistência, qualidade de vida, água para toda a população. De acordo com o balanço divulgado, 687 mil famílias extremamente pobres foram identificadas e incluídas no Bolsa Família. O número supera em mais de 40 mil a meta prevista pelo governo. O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec, que também faz parte do Brasil Sem Miséria, registrou 123 mil inscrições em cursos de qualificação profissional em todo o país no último ano. Na área rural, mais de 250 mil famílias de agricultores foram beneficiadas com programas de incentivo ao pequeno produtor. No semiárido, 111 mil cisternas foram entregues de 2011 para cá. Nós temos um conjunto de ações para quem quer melhorar sua inserção, conseguir um emprego melhor, conseguir melhorar o seu negócio. No campo também tem várias ações, assistência técnica, distribuição de semente para que o produtor rural, tendo acesso à água, ao luz para todos, possa melhorar sua produção, possa vender no mercado, possa vender para alimentação escolar e com isso melhorar sua renda, melhorar seu bem-estar, melhorar a situação da sua família. O Brasil Sorridente, outra ação dentro do Brasil Sem Miséria, distribuiu cerca de 340 mil próteses dentárias no último ano. No ano de 2010, foram feitas pelo conjunto do Sistema Único de Saúde 170 mil próteses dentárias, então isso significa em um ano dobrar a oferta para esse público específico de próteses dentárias pelo SUS, isso significou 71% a mais da nossa meta, que era realizar 200 mil próteses dentárias para a população de extrema pobreza. A meta do Brasil Sem Miséria é tirar até 2014 cerca de 16 milhões de brasileiros da extrema pobreza. É considerada extrema pobreza famílias que vivem com renda inferior a R$ 70,00 por pessoa. Bom, secretário, nós vimos aí números positivos desse primeiro ano, desse balanço do primeiro ano do Brasil Sem Miséria, e ações integradas, qualificação profissional, empreendedorismo, ação no campo, de assistência técnica, uma série de ações, saúde, educação e tal. Agora é um grande desafio, como é que é esse desafio de integrar tantas políticas diferentes? Eu acho que uma das grandes inovações que o Brasil Sem Miséria traz é essa visão da integração de políticas. Então a gente tem a consciência de que avançou muito nos programas de garantia de renda. O Bolsa Família é um programa que hoje atende a 13 milhões e 500 mil famílias no Brasil. A gente tem um em cada quatro brasileiros hoje recebe o Bolsa Família. Então é um programa que efetivamente se expandiu e que atinge e atende a grande parcela da população pobre, extremamente pobre. Nós temos os benefícios previdenciários, os benefícios da previdência rural, os benefícios de prestação continuada, enfim, uma gama de programas de garantia de renda. Nós temos também ações de melhoria da qualidade da educação, de expansão da oferta de educação, de saúde e de assistência social, programas universais que caracterizam a rede de proteção social brasileira. E temos uma série de ações de inclusão produtiva, de qualificação profissional, de intermediação de mão de obra, de apoio aos agricultores familiares. Então o que o Brasil Sem Miséria faz? Ele olha essa rede de proteção e esses programas do ponto de vista integrado, como integrá-los e como chegar de maneira conjunta nas famílias mais necessitadas. Então a primeira ação, grande ação do Brasil Sem Miséria é a buscativa, como nós estávamos falando no primeiro bloco. Chegamos já no primeiro ano, os números de 687 mil eram em junho, hoje nós já ultrapassamos 700 mil famílias que não estavam incluídas no Bolsa Família, no Cadastro Único, em programas sociais, já incorporamos essas famílias aos programas básicos, além disso, aprimoramos e ampliamos as ações de qualificação profissional, de inclusão produtiva no campo e na cidade e também fizemos toda uma discussão com educação e com saúde de como expandir a oferta da educação e da saúde, mantendo as suas características de atendimento universal da população como um todo, mas olhando de forma específica os mais pobres e os mais excluídos. Então, como expandir a rede de educação, de saúde e assistência de forma a chegar para as famílias. Então, o Brasil Sem Miséria trouxe essa discussão, todos os ministérios se envolveram muito rapidamente nisso e propuseram ações específicas para que a gente trabalhasse de maneira conjunta. E os dados nos mostram, como a reportagem mostrou, que realmente a gente já tem resultados muito expressivos, a ministra confirmou isso, ultrapassamos as nossas metas e temos aí já resultados interessantes, mas conscientes do desafio que ainda temos a cumprir. Jorge Abraão, os avanços e os desafios aí? São bastantes. Eu acho o mais importante é reafirmar que o Brasil desde 88 para cá principalmente conseguiu estruturar uma política social no Brasil, entendeu? Essa política social ela é bastante abrangente, ela vai desde a Seguridade Social ao conjunto de políticas de promoção social, educação, trabalho, etc, etc, que cumprem um papel relevante de garantir ao povo brasileiro acesso à garantia de renda, acho que o Tiago lembrou muito bem, há uma estrutura de garantia de renda que pressupõe, por exemplo, o acesso à previdência rural. ela é central no combate à pobreza, principalmente voltada aos idosos. Não está dentro do Brasil sem miséria, mas seria um combate à pobreza fundamental, certo? O BPC Loas também cumpre um papel fundamental, são 3,5 milhões de pessoas envolvidas nesse conjunto. Acho que é importante no momento que nós estamos aqui fazendo uma conversa sobre o Brasil sem miséria, mostrar que nós temos sim um arcabouço de políticas públicas hoje voltada para o conjunto da população brasileira que absorve uma parcela expressiva de recursos, entendeu? Mas que é muito importante para criar essas grandes possibilidades que o Brasil hoje está vendo. Uma delas que eu acho que é importante é que tudo isso reforça o que nós chamamos do nosso mercado interno. Nós estamos trazendo para o mundo do consumo para o mundo do suprimento das necessidades um conjunto muito grande da população que estava até outro momento fora dessa estrutura. Você vê que na própria matéria aquele senhor falava que ele trabalhava por um prato de comida ele estava fora da estrutura monetária da vida, entendeu? E isso nós estamos eu acho que o Brasil está fazendo um movimento muito forte de incluir esse conjunto muito grande da população seja idosos seja as famílias ativas dentro dessa estrutura que potencializa não só o bem-estar e a justiça social mas também que é fundamental para a gente dinamizar a nossa economia uma vez que nós estamos incluindo esse conjunto da população dentro dessa estrutura e isso é fundamental para potencializar principalmente agora nas crises e tudo mais potencializar as nossas possibilidades. Então eu acho que este é uma coisa importante e relevante agora o Tiago lembrou muito bem há muitos desafios um dos grandes desafios é como trabalhar isso de forma horizontal ou seja como você fazer com que diversas estruturas gerenciais de ministérios etc. venham a cooperar e aí tem os entes federados os estados os municípios e tem esse outro desafio como você fazer com que os entes federados estados e municípios venham a cooperar no sentido de a gente poder atingir essas metas de uma forma muito mais rápida não só cooperar de forma gerencial mas também de forma orçamentária ou seja incluindo recursos a gente tem visto no Bolsa Família um movimento de estados que tem aderido de uma forma bastante interessante e cooperado para que você atinja as metas de combate à pobreza então isso é importante posso só complementar essa ideia da integração horizontal que o Jorge se refere entre os diferentes setores das políticas sociais por que isso é possível agora isso é interessante a gente falar o que o Brasil se misera por que agora é possível fazer a integração é muito importante a gente falar do cadastro único que é onde nós conseguimos a partir de um esforço com os municípios e com os estados estruturar um cadastro onde nós temos as famílias mais pobres do Brasil identificadas de maneira muito clara então isso nos permite conversar com os diversos setores das políticas no governo e falar nós precisamos atender essas famílias essas famílias tem características que precisam ser atendidas então o cadastro único de programas sociais permite tanto a integração das políticas sociais no âmbito do governo federal e a localização e atuação integrada nessa área como também dos governos estaduais e dos governos municipais então hoje nós trabalhamos com o mesmo grupo de famílias com a mesma lógica de atuação com as mesmas informações por isso que é tão importante encontrar na busca ativa e colocá-las no cadastro único para que a gente possa agir de maneira integrada Bom, nós estamos recebendo perguntas de telespectadores Janaína Borges de São João Del Rey Minas Gerais ela pergunta como a gente pode ter acesso aos benefícios do Brasil Carinhoso o Brasil Carinhoso foi lançado recentemente com foco nas crianças pequenas né? Isso o Brasil Carinhoso foi uma ação o Brasil Carinhoso foi lançado em junho né? mais ou menos no mesmo momento que completávamos um ano do Brasil Sem Miséria dentro da lógica de que é preciso observar a população de 0 a 6 anos de maneira muito muito clara né? todos os dados mostram que a extrema pobreza está concentrada entre crianças e a extrema pobreza entre crianças de 0 a 6 anos traz uma consequência adicional que é o fato de que se as crianças não forem estimuladas e bem alimentadas nesse período da vida não vão poder desenvolver suas potencialidades né? depois da fase adulta então é um processo que é irrecuperável se não for atendido naquele momento consciente disso nós fizemos algumas alterações no Bolsa Família né? pagando benefícios adicionais para as famílias do Bolsa Família que sejam extremamente pobres e que tenham crianças de 0 a 6 anos né? o Brasil Carinhoso faz com que todas as famílias do Bolsa Família que tenham crianças de 0 a 6 anos superem a linha de extrema pobreza de 70 reais mas quem acessa é quem já tem o Bolsa Família a pessoa tem que entrar no Bolsa Família o benefício é isso são famílias que já estão no programa ou que venham a ingressar no programa que tenham renda inferior a 70 reais mesmo recebendo os benefícios tradicionais do programa e que não e que tenham crianças de 0 a 6 anos essas famílias recebem benefícios adicionais de forma a fazer com que todos os membros da família superem os 70 reais né? e se ela por exemplo não está cadastrada ela tem que procurar o município procurar a prefeitura o CRAS o centro de referência social do município para se cadastrar e passar a ter acesso a esse benefício agora o Brasil Carinhoso não é só um benefício adicional dentro do Bolsa Família ele também é uma proposta de ampliação do atendimento a creches né? então o que que nós estamos fazendo a ideia é já estamos vamos a partir do mês que vem repassar recursos adicionais aos municípios para que abram vagas direcionadas que a oferta é muito pouca ainda né? de creches a expansão foi muito grande nos últimos anos mas mesmo assim a oferta ainda é muito baixa e é muito baixa especialmente para os mais pobres né? então nós vamos passar 50% a mais do que os municípios já recebem para que estimulando a abertura de novas vagas e o atendimento de crianças do Bolsa Família junto com isso a ampliação dos recursos para alimentação escolar em 66% e também uma ação forte na área de saúde de distribuição gratuita do remédio para asma no aqui tem farmácia popular porque asma é a segunda maior causa de internação de crianças dentro do sistema de saúde e portanto a possibilidade de terem acesso ao remédio de asma e também a doses adicionais de vitamina A e de ferro bom Armando Moreira do Rio de Janeiro fala o seguinte ajuda financeira do governo com o Bolsa Família por exemplo não é um desestímulo as pessoas ao trabalho e um estímulo a terem mais filhos olha eu acho essa pergunta né é é é um pouco preconceituosa entendeu porque encarar que uma transferência financeira que hoje em média chega a 130 reais seria um desestímulo ao trabalho que trabalho nós estamos falando certo certamente não é um trabalho de salário mínimo se for trabalho de salário mínimo né se você oferecer a qualquer indivíduo hoje um trabalho de salário mínimo certamente os indivíduos vão topar o trabalho de salário mínimo a ficar com 130 reais então na realidade o que você pode estar desestimulando é o trabalho por nada como aquele senhor falou na reportagem né que trabalhava para receber um fato de bode este trabalho né que é um trabalho de super exploração esse sim vai estar sabe sendo dirimido e deve estar sendo dirimido não tem não está tendo ao menos a qualidade entre os diferenciados que nós temos entendeu são claros assim como as famílias de classe média está caindo a fecundidade está caindo a fecundidade fortemente entre a família mais pobre entendeu o número médio de pessoas no domicílio né de 2004 para 2009 pela PNAD mostra que caiu o número médio de pessoas por domicílio entre os mais pobres de forma até mais acentuada do que entre a população que a gente chamaria de não pobre então você não tem evidências concretas entendeu de que você tenha um incentivo a ter mais filhos certo eu acho que pelo contrário pelo contrário todos os dados e todos os estudos que nós temos acesso mostram primeiro que as famílias do Bolsa Família trabalham efetivamente agora a renda proveniente do trabalho dessas famílias não é suficiente para tirá-las da extrema pobreza e por isso a necessidade de um benefício adicional como o Bolsa Família para poder garantir um nível de vida ao menos razoável para essas famílias e também a tese do aumento da natalidade não se sustenta diante de nenhum estudo que nós tivemos acesso até hoje bom tem mais perguntas de telespectadores Elton Silva dos Santos Rio Verde Goiás ele pergunta por que um país com tanta miséria está gastando tanto dinheiro com uma copa do mundo alguém quer quer responder Jorge bom primeiro que o Brasil está gastando dinheiro dentro da política social acho que para quem acompanha nós gastamos quase 24% do PIB na política social isso não é pouco recurso fazemos uma grande cobertura de benefícios todos mantemos um conjunto grande de escolas ou seja um conjunto grande de estruturas sendo mantidas na política social acho que a copa do mundo foi entendida como um momento e uma vantagem né de você abrir possibilidades econômicas né uma vez que ela trai a atenção do mundo para o país entendeu o Brasil não vai mostrar apenas que é bom de futebol mas que sabe organizar um grande evento internacional e eu acredito que isso é possível e vamos fazer isso além de tudo traz né para o país reservas no sentido que incentiva o turismo qualifica essas estruturas que vão ficar né para frente deixa um legado torna é deixa um legado né principalmente naquelas regiões aonde vai acontecer esse movimento eu não tenho eu não vejo problema nisso até porque isso tem rebatimentos econômicos importantes né para a economia e por um país como o Brasil acho que é importante dizer para o combate à pobreza e tudo mais que nós precisamos crescer e esses movimentos são fundamentais para que haja crescimento econômico entendeu o crescimento econômico ele é central como um movimento para gerar empregos e combater pobreza também acho que não podemos esquecer disso Emily de Carvalho tem nove anos de Samambaia Distrito Federal está assistindo ao debate quer saber se existe pobreza extrema no Distrito Federal e onde ela está localizada olha Emily é uma pergunta muito boa a gente tem em cada unidade da federação a gente tem características diferentes da extrema pobreza e portanto ações diferentes que precisam ser implementadas então o governo federal ele dá uma linha de ações mas os governos estaduais e municipais adaptam isso às suas realidades no caso do Distrito Federal a gente tem a primeira unidade da federação o segundo tem o segundo maior percentual de extremamente pobres só Santa Catarina que tem menos do que o Distrito Federal não quer dizer que o problema é menor ou que o desafio seja menor o desafio de superar a extrema pobreza no DF tem outras características primeiro porque tem ela é tipicamente urbana tem menos pobreza rural no caso do DF a extrema pobreza é tipicamente urbana tem uma coisa de população flutuante de outras regiões e áreas do país que permanecem uma temporada no Distrito Federal e depois saem às vezes vem ao Distrito Federal para acessar outros serviços públicos como saúde e tem uma questão também que o custo de vida do DF é um dos mais altos do país então a linha de pobreza de 70 reais é uma linha de pobreza que no caso do DF ela é realmente muito baixa isso fez com que o governo do DF inclusive estabelecesse uma linha de pobreza mais alta de 100 reais para atendimento da população dentro do plano e tem tido um sucesso muito interessante nessas medidas adotadas Derli Garcia da Silva de Resplendor Minas Gerais quer saber por que o governo não fiscaliza de forma mais severa o dinheiro público segundo ele muitas vezes o dinheiro é repassado pelo governo federal mas acaba desviado bom primeiro eu acho que quem está acompanhando a história brasileira de governança verifica os avanços que o Brasil está efetuando nesse campo logicamente você vai ter desvios pontuais em alguns campos que estão sendo aclarados pela imprensa pelo aparato mesmo Ministério Público CGU e estão sendo apurados eu acho que o Brasil está vivendo o momento de levantar essas questões isso vai existir em qualquer país isso existe a questão é existir levantar punir ressarcir os cofres públicos eu acho que nós estamos num caminho razoável nesse quesito não vamos ficar livre dessas endemias de atores sociais de tudo que às vezes cometem deslizes com recursos públicos mas eu acredito que o aparato do Estado e toda a estrutura que estamos construindo nesses últimos anos nos levam a acreditar que teremos sim sabe cada dia que passa mais capacidade de descobrir esses os mal feitos com o recurso público punir né e melhorar a nossa gestão acho que nós temos sim grandes desafios para melhorar a governança dos nossos recursos isso sim né como estabelecer boas parcerias entre o governo federal os estados e municípios como melhorar as gestões na ponta entendeu como fazer com que a participação social né e a população brasileira venha a tomar mais conta destes aparatos né venha cobrar não só de deslizes mas de não realizações de promessas de campanhas etc etc de forma tal que a ação pública né seja mais efetiva eu acho que esse é um grande desafio que nós temos pela frente secretário e os desafios aí para a qualificação profissional de uma população em que falta tudo né e que a escolaridade é muito baixa e para a inclusão produtiva dessa população é é um grande desafio um desafio histórico do Brasil e que está sendo enfrentado de uma maneira bastante interessante a gente vive hoje no país mesmo com a crise internacional mesmo com a certa desaceleração do nosso crescimento a gente ainda gera empregos e gera empregos de qualidade né mês a mês a gente continua gerando empregos formais né de qualidade isso é um movimento dos últimos oito anos no país que precisa ser destacado né depois de um grande período de estagnação no mercado de trabalho de grande desemprego a gente tem tido melhorias ano a ano nesse campo então é um país de oportunidades né mas como nós vemos também é um país que tem grandes carências e vulnerabilidades como juntar esses dois países é que é o desafio e a qualificação profissional é um dos caminhos né que busca integrar esses dois esses dois mundos então e aí está sendo através do Pronatec o Pronatec foi o programa lançado no final do ano passado é um programa de qualificação profissional exato de ensino técnico tecnológico mas também de cursos de curta duração direcionados a população com baixa escolaridade e que quer ter uma qualificação rápida diante de alguma possibilidade concreta de emprego né a gente está com um milhão de vagas até 2014 né que vão ser disponibilizadas direcionadas a essa a população menos escolarizada e mais vulnerável estamos trabalhando junto com atores que são reconhecidos tanto pelos trabalhadores quanto pelo empresariado como de qualidade então toda a rede do sistema S os institutos federais de ensino técnico tecnológico as redes estaduais né estão se abrindo são atores que não tinham um cardápio de cursos direcionado para a população mais vulnerável né e hoje com o Pronatec né abrem vagas abrem cursos reconhecidos pelo empresariado como de qualidade também para essa parcela da população né e a gente já tem colhido vários sucessos com isso também na na nossa trajetória aí de um ano bom a nossa primeira matéria ali mostrava que na faixa dos idosos é a extrema pobreza está sendo de certa forma combatida através da seguridade rural de várias formas de benefícios é o foco nas crianças é está sendo muito importante né tem um contingente muito grande de crianças nessa situação é precisam de mais ações na educação Jorge olha eu acho fundamental né acho que nós estamos lidando é acho que a questão interracional da pobreza está colocada na nossa mão é que grande parte dos problemas que o Brasil tem hoje em parte tipo analfabetismo que nós temos hoje de 9% certo é uma herança do passado do momento onde tipo o Brasil teve um momento que cresceu pra caramba mas não fez escola pros seus filhos entendeu aquele crescimento lá né não reverteu né em impossibilidades pra que essa geração de hoje entendeu não tivéssemos esse conjunto da população principalmente acima de 40 anos tipo essa população era a população criança né em 1960 e 70 crescimento chinês brasileiro e naquele momento nós não nos voltamos pra isso eu acho que nós não podemos fazer a nossa geração não pode deixar isso pro futuro entendeu pra próxima geração ficar reclamando aqui como eu estou reclamando da geração anterior eu acho que não eu acho que de fato é o seguinte é fundamental que a gente faça né uma ação concreta a educação ela é fundamental é creches e eu acho que o Brasil clavioso vem num momento muito adequado entendeu é já estava esse diagnóstico sobre a criança ela já é antigo não é um diagnóstico agora mas a ação concreta né de fato de destinar recursos de não ver famílias com crianças entendeu em situação tão frágil eu acho que é uma coisa bastante presente é no Brasil sem Miséria é importante a gente falar também que além da ação de creches né para as crianças que estão no ensino fundamental tem toda uma atuação para a transformação da educação em nível integral né o Mais Educação o Mais Educação porque a gente trabalha muito o Brasil é um dos únicos países que ainda tem educação em turnos e o Mais Educação traz então a possibilidade de que as crianças e os jovens permaneçam na escola em tempo integral com reforço escolar com acesso a atividades culturais com esporte né gerando então um clima adicional de melhoria da qualidade de vida e de melhoria da qualidade da educação no país agora secretário é a meta é acabar com a miséria é uma meta ambiciosa né acabar com a miséria até o final de 2014 foram 600 mais 687 mil famílias agora incorporadas nesse primeiro ano ao Bolsa Família é mas faltam milhões né vai ser possível cumprir essa meta nós estamos trabalhando para isso de outurnamente nós o governo federal os governos estaduais os municípios e acredito toda a sociedade brasileira tem como grande desafio é cumprir essa meta foi um desafio colocado pela presidenta Dilma para que todos nós trabalhássemos nessa lógica e o que eu vi é de resultados nesse primeiro ano me permite né continuar com a convicção de que temos condições de realizar essa missão até o final de 2014 Bom, o nosso tempo está chegando ao final vou dar um minuto para cada um para o recado final de vocês por favor Jorge Abraão Bom, eu queria agradecer poder estar aqui comentando o Brasil Sem Miséria e dizer que o desenvolvimento que nós queremos passa pela erradicação da miséria eu acho que não podemos como eu falei aqui do analfabetismo olhar lá no futuro e deixar esse legado para a próxima geração eu acho importantíssimo que a gente não só o governo federal mas os diversos entes federados mais a população brasileira entenda da necessidade da urgência de superar a pobreza extrema no país como um legado para as próximas gerações e para nós próximos Muito obrigada Secretário Lúcia Jorge eu agradeço a oportunidade e dizer que todo o esforço que está sendo feito todos os resultados que nós alcançamos até agora nos permitem continuar com essa convicção que eu disse que superar a extrema pobreza nas palavras da presidenta Dilma não é só uma questão não é só imperativo ético e moral mas também é uma necessidade econômica que o país tem e isso tem que estar realmente colocado para todos é um salto no nosso patamar de desenvolvimento do nosso projeto de nação e no momento em que o Brasil precisa realmente de todos os brasileiros para continuar nessa rota de desenvolvimento e de consolidação do país como uma grande nação muito obrigada pela participação de vocês bom eu queria dizer que aos telespectadores José Alain dos Santos do Mato Grosso e Rosângela Costa do Rio de Janeiro que não deu tempo da pergunta de vocês chegarem aqui se vocês deixarem o contato a gente passa para os nossos convidados responderem diretamente a vocês Cenas do Brasil fica por aqui hoje falamos sobre as ações do Plano Brasil Sem Miséria agradecemos a presença de nossos convidados Tiago Falcão secretário extraordinário para a superação da extrema pobreza do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e Jorge Abraão diretor de estudos e políticas sociais do IPEA Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada agradecemos também a sua audiência e a sua participação você pode rever o Cenas do Brasil no Youtube www.youtube.com barra tvnbr e pode mandar sua sugestão para o nosso programa pelo endereço eletrônico cenasdobrasil arroba ebc.com.br ou pelo twitter www.twitter.com barra tvnbr sua opinião é muito importante para nós na semana que vem novas cenas novas questões a gente se encontra até lá e que vem n commissão e que vem n e que vem até lá e que vem e que vem a gente se encontra e que vem e que vem e que vem e e e e Tchau.